Oi gente abençoada, como que você está? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui está tudo bem. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, é um vídeo de comprinhas de maquiagens. Eu fiz umas comprinhas de maquiagens em duas lojas e eu vim mostrar pra vocês. Se você for novo por aqui, gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, compartilha. E deixa um comentário aqui embaixo de qual item de maquiagem que você mais gostou, por favor. E eu comprei em duas lojas, deu essas duas sacolinhas aqui de maquiagem, eu vou mostrar esse aqui primeiro. Essa aqui primeiro que eu vou mostrar, gente, eu comprei ela na loja de 10, Nanda Make, que chama a loja. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu comprei lá esse batom aqui, da Miss Rosé. Comprei esse batom aqui e eu paguei 10 reais. Esses primeiros itens que eu vou mostrar foram todos 10 reais. Desse lado aqui ele é batom, desse lado ele é batom. E desse lado aqui ele é lapiseira, de contornar a boca. Eu gostei muito da cor e achei muito barato, por 10 reais. Aí lá também... Lá também eu comprei essa base. Aqui, essa base aqui. Não foca. Comprei essa base aqui da Jasmine. Ela é a cor... Aqui a cor no link da descrição... No... Na descrição do vídeo pra vocês verem. Ela é da Jasmine. Eu nunca usei base da Jasmine. A única coisa que eu já usei da Jasmine foi um prime. Eu gostei. Ele é tipo um hidratante pro rosto. E eu comprei essa base. Eu espero que ela não fique clara pra minha pele. Foi 10 reais também. Aí lá também eu peguei esses dois blushes. Peguei esses dois blushes aqui. Esse daqui é a cor 03. Ele é da Pop. 10 reais cada ano eu achei super em conta. E esse aqui. Esse aqui é a cor 01. Aí peguei esses dois blushes. Aí também peguei esse lip balm. Deixa eu ver de que marca. Da Louis Ansi. Peguei esse hidratante aqui. Não foca. Peguei esse hidratante aqui da Louis Ansi pra hidratar a boca. Porque nesse frio, né? A boca fica ressecada. Aí essas comprinhas aqui... Esses itens que eu mostrei foram todos 10 reais. E foi na Nanda Make. Aí eu fui numa lojinha que tinha do lado. Que é a... Aí essas aqui foram lá. Lá não é 10. É todos os preços. Aí lá eu peguei essa cartela aqui de cílios. Vem... Deixa eu ver quantos pares. Cinco pares de cílios. E foi 18,90. Deixa eu ver se dá pra me abrir aqui pra mim. Vou mostrar pra vocês. Eu achei ele muito lindo. Porque os cílios dele... Os fios dele é... É bem realista. E eles são bem fininhos. Os fios dele aqui, gente... Elas são bem fininhos. Nossa, eu achei ele muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu nunca coloquei cílios não. Mas eu vou tentar colocar. E eu paguei 18,90. Nessa cartela de cílios. Aí a outra coisa que eu comprei lá... Foi essa paleta aqui. Olha que linda essa paleta. Ah, se vocês quiserem depois vídeo testando essas maquiagens... Deixa aqui no comentário que eu farei pra vocês. Ela é da SP Colors. Aí ela vem... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de glitter. E o restante de tons... É... Sem ser cintilante, né? Que fala. Opaco, sei lá. Eu gostei muito dessa paleta. Eu paguei nela 20 reais. Aí, gente... Eu comprei também esse... Sérum facial hidratante Oi Frio. Ele é ácido e... I... 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 Ai, gente. Não, difícil. E a lurônico. Vitamina B5. Colágeno. Acil lático. Auxilia na... No rejuvenescimento da pele. Deixando-a com aspecto natural. Aí eu comprei ele pra mim usar. Porque a gente vai chegando perto dos 30, né? Aí precisa mesmo. Ele é assim, ó. Ele é conta gotas. É de vidro Não é plástico, é vidro Esse aqui também Esse aqui também é vidro Ele é da Max Love Eu usei poucas coisas da Max Love Mas foi batom mesmo Ah, ele foi 10 reais Aí outra coisa que eu comprei lá Foi esse corretivo aqui, ó Da 3 Eu já mostrei pra vocês aqui um batom Que eu comprei da 3 e eu gostei muito Ele foi 10 reais também Aí lá também Eu comprei essa água micelar aqui Ela é da Bio e 9 Limpa, demaquila, suaviza Purifica e Reequilibra Aí tá falando aqui que tem que agitar antes de usar Nessa água micelar aqui Eu paguei 5 reais Ela vem 40ml Aí comprei Um Prime Da Max Love Comprei um Prime Da Max Love Eu acho que eu paguei 12 reais nele Eu não tenho certeza Não me lembro mais É... Tava muito precisando de um Prime Aí eu comprei esse aqui Aqui tá falando Prime HD Para todos os tipos de pele Aí comprei lá também Essa pinça aqui Para colocar os cílios, né Ela foi 8,90 E comprei essa caneta Delineadora Essa caneta delineadora Da Ruby Rose Eu gostei dela Que ela é bem pretinha Ó Ela é bem pretinha Acho que vai ficar um delineado muito bonito Aí, gente Essas foram minhas comprinhas de maquiagem Eu não me lembro muito bem Assim, o valor total Se eu não estiver enganado Acho que deu 150 Ou 160 Uma coisa assim Mas depois eu vou olhar Ver se eu acho a notinha E vou deixar na... Na descrição do vídeo Para vocês verem E esse foi o... Gente, esse foi mais um vídeo Para o nosso canal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gosta desse tipo de vídeo Compartilha Se inscreva no canal Dá joinha Deixa um comentário Para eu saber O que vocês estão achando Dos meus vídeos São simples, gente Mas eu faço de coração Para vocês E continue sendo Benção de Deus Neste canal Tchau, tchau Até a próxima